A Copa do Mundo FIFA 2010 está chegando ao fim. Mas a gente ainda tem muitos motivos para comemorar. Em 2014, a Copa do Mundo FIFA vai ser no Brasil. Bem-vindo à Copa do Mundo FIFA no Brasil. Vai ser muito mais gostoso comemorar em casa. Coca-Cola, junto com o Brasil em 2014. Coca-Cola, junto com o Brasil.